No Mauazinho, bairro da Zona Leste de Manaus, um homem foi preso por assassinar a companheira de 23 anos de idade com um tiro na cabeça. Foi depois de um desentendimento, na festa de aniversário dele. Eliasio Santana Pereira, de 20 anos, foi preso no momento em que aguardava a esposa, Ione Costa dos Santos, de 23, ser atendida no hospital João Lúcio, depois que ele mesmo atirou contra a cabeça dela. De acordo com a polícia, Eliasio é o principal autor do crime que vitimou a companheira dele, Ione Santos. O crime aconteceu na noite da última quarta-feira, por volta das 11 horas, na rua Seringal, no bairro Mauazinho, na casa onde o casal morava. Na ocasião, eles estavam comemorando o aniversário de Eliasio, que acabou sendo agredido pela namorada e respondeu com um tiro. Mas não é isso que ele disse. Não, eu estava bebendo, mas eu estava consciente. Ela chegou a te agredir em algum momento? Não. Ficou com ciúmes dela? Não, também não. Foi muito rápido, não sei nem como aconteceu isso. Após ter acertado mortalmente a vítima, se arrependeu e ele mesmo colocou ela dentro de um veículo e levou para o hospital. No hospital foi solicitada a documentação dele e quando ele retornou em casa, a polícia militar fez a prisão dele. Em depoimento, o autor afirmou ainda que a arma do crime era dele e usada para se proteger. Faz tempo já que eu tinha essa arma. E sempre estava com essa arma? Faz muito tempo já que eu tinha essa arma. Mas onde estava a arma na hora do crime? Estava comigo. Estava na tua cintura? Estava comigo. O casal estava junto há um ano e tinha uma filha de três meses. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o Amazonas registrou entre oito e dez novos casos de feminicídio a cada 100 mil mulheres. E agora, mais um vai entrar para essa triste estatística. Porque Eliezo foi autuado em flagrante por esse crime e será encaminhado para audiência de custódia. E o homem suspeito de estuprar um morador de rua com deficiência mental foi apresentado hoje pela polícia. O crime aconteceu enquanto a vítima dormia em frente a um mercadinho no Novo Israel, zona norte de Manaus. Em depoimento, o suspeito pediu perdão e em seguida disse não lembrar do ato. A vítima teve que passar por procedimentos cirúrgicos. As imagens do circuito de um mercadinho mostra o momento em que o acusado chega, se aproxima do morador de rua e logo depois abusa sexualmente da vítima, de 47 anos, que dormia na calçada. Anderson Carvalho, de 24 anos, foi preso na casa dele, no mesmo bairro. Em depoimento, confessou o crime e disse não lembrar de como foi parar ali. Eu colocaram simplesmente uma droga na minha bebida, onde não me lembro do nada do fato. Enquanto, eu confessei tudo o que eu sei pelo delegado. De acordo com a polícia, o ato criminoso durou 10 minutos. A vítima chegou a ser encaminhada ao Platão Araújo. Ficou internada por 4 dias e passou por procedimentos cirúrgicos. A vítima tem deficiência mental nítida, clara. Prestou depoimento sobre a tutela do irmão, que estava aqui. Mas teve condição de retratar o que sentiu, o que aconteceu. Foi detectado no laudo pericial ação contundente recente. O que, somado às imagens que a gente vê no vídeo, denota que houve ali, efetivamente, um estupro. O laudo detecta lesão retal importante que coaduna com tudo aquilo que a gente apurou. O acusado foi indiciado por estupro de vulnerável e encaminhado ao centro de detenção provisória masculino. Quero pedir também perdão à empresa, à imprensa, na frente de todo mundo. Não sou essa pessoa que fala que eu sou um monstro, eu sou estrapador. Não tenho nada pela polícia, não tenho um homem sujo pela polícia. Então, é isso que eu tenho que falar para vocês. E olha, foi preso o homem que, segundo a polícia, é considerado o maior matador em presídios aqui no estado do Amazonas. Integrante de uma facção criminosa, Iggson Lima, de 35 anos, responde pelo homicídio de 125 pessoas. Ele estava foragido há dois anos. A prisão foi em uma residência na Rua 1 do bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Iggson Nascimento Lima, de 35 anos, e Daniel de Souza Barros, de 39, foram presos durante a operação das polícias civil e militar. Iggson estava foragido desde 2017 e é suspeito de ter participado de 125 homicídios dentro de presídios da capital. Segundo informações da polícia, as investigações começaram há mais ou menos três meses. Iggson estava foragido do complexo penitenciário e havia dois mandados de busca contra ele. O primeiro, pelas 56 mortes no Compage, em janeiro de 2017. O segundo mandado, em aberto, são 49 homicídios em outros presídios da capital. O massacre aconteceu no dia 1º de janeiro de 2017, no Compage. 56 detentos foram assassinados dentro da unidade prisional. Iggson também é responsabilizado por outras 20 mortes fora do sistema prisional. Conseguimos realizar uma ação onde foi bem sucedida com a prisão, ou seja, o cumprimento do mandado de prisão do Iggson, com essa quantidade expressiva de homicídios, fora os outros crimes que circundaram aquele momento, aquela carnificina ocorrida no sistema penitenciário. Durante a operação, a polícia constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra Daniel por roubo. A ação foi minuciosamente planejada e graças ao apoio da polícia militar fazendo o cerco em torno da residência, e a polícia civil juntamente conseguiu fazer essa detenção. Iggson nega que tenha participado dos crimes, mas a polícia não tem dúvidas da atuação dele nas mortes. A época dos fatos houve uma grande relevância, inclusive em âmbito nacional, naquela fuga do compadre, aquele massacre que houve em 2017. Os dois serão levados para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. No próximo bloco, o bebê morre ao ser atacado por cachorro na Zona Norte. E lixo jogado nos igarapés de Manaus custa aos cofres públicos mais de um milhão de reais por mês. É o que você vê depois do intervalo.